NERD Rabugento Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e este vídeo é sobre Perdidos no Espaço, a nova série original da Netflix numa refilmagem de Lost in Space, clássica série dos anos 60. Eu preciso avisar que não tem como eu comentar os cinco primeiros episódios que eu assisti até agora sem fazer SPOILERS, então estejam preparados. Daqui a trinta anos um acontecimento força a humanidade a abandonar o planeta Terra em busca de um novo lar entre as estrelas. Durante essa busca a Júpiter 2, a nave da família Robinson, se separa das outras naves colonizadoras e cai em um planeta estranho e agora precisam lutar contra as probabilidades de sobrevivência e contra todos os perigos ocultos do lugar. A série começa sem a narração de algum personagem para explicar o motivo para eles estarem naquela situação e joga o espectador na história sem perder tempo com bobagens. A tensão do primeiro episódio é muito boa, crescente, é uma situação de risco após as outras, o que força os Robinsons a trabalharem como uma equipe, o que não é exatamente o ponto forte da família. E as informações começam sem muita pressa a serem passadas para o espectador em forma de flashbacks, o que contextualiza tudo o que a gente viu na tela. O segundo e o terceiro episódios continuam nessa mesma pegada de desenvolver a dinâmica da família e acrescentar peso para a trama. A tensão do enredo inicial é comparável à Battlestar Galactica de 2004, considerada uma das melhores séries de ficção científica de todos os tempos e a série consegue estabelecer bem o quão perigoso é o lugar onde eles caíram. O núcleo familiar está longe de ser perfeito, como é o original, onde pareciam viver em uma chácara tranquila em um planetinha distante. Agora aparecem pessoas reais que lutam não apenas contra os perigos do planeta, mas também para conseguirem manter a família unida. A dinâmica entre Will Robinson e o robô é divertida, mais ou menos o que eu esperava, algo como a dinâmica do filme O Gigante de Ferro. Max Jenkins, o molequinho que interpreta Will Robinson, se destaca dentro da série. Will é inteligente, curioso, frágil, assustado e Jenkins consegue passar a impressão de que ele é uma criança com uma sensibilidade adulta. O relacionamento dele com o pai é profundo e ele precisa administrar a distância que os dois mantiveram durante toda a vida. A produção da série é muito boa, tem lá os seus momentos que a gente vê cenários mais baratos, mas ainda assim tudo parece ter saído de um bom filme de ficção científica. Eu estava curioso para saber como seria a nova versão do icônico robô Perigo Will Robinson que era todo durão assim, e o resultado é diferente do que eu esperava e ficou longe de ser ruim. E a trilha sonora original foi composta por ninguém menos do que John Williams e está na série, eu fiquei cantarolando ao final de cada episódio. Os personagens principais têm o sobrenome Robinson por um motivo bem específico. A série de 65 era uma versão espacial de A Cidadela dos Robinson, um filme da Disney de 1960 sobre uma família que fica presa em uma ilha e que precisa lutar contra as adversidades, tipo o Kevin de Esqueceram de Mim, só que contra piratas. Esse filme, por sua vez, é uma versão família do livro Robson Crusoe, o clássico da literatura publicado pela primeira vez em 1719 sobre as aventuras de um náufrago chamado Robson Crusoe que fica preso 31 anos em uma ilha deserta. Ou seja, pela premissa eles deviam estar em um planeta deserto, num paralelo com a ilha deserta do livro Robson Crusoe. Depois de três episódios incríveis, com a família tendo que se virar como pode, eu jurava que eles estavam em um planeta deserto, com no máximo mais dois outros náufragos, tudo cheio de perigos. Aos dez minutos do quarto episódio, quando surgiu no planeta outra família completa, eu pensei, ah véi, não faz isso. Aí quando surgiu uma comunidade inteira com direito à liderança política, aí ferrou de vez. Quando surgiu um par romântico para uma das meninas eu quase desisti. O planeta de repente estava com mais personagens do que Oranges de New Black. Apesar do crescendo de tensão dos primeiros episódios ser interessante, a verdade é que os roteiristas apostaram demais na lei de Murphy, se alguma coisa tiver que dar errado, ela vai dar errado. Não que isso seja realmente ruim a ponto de estar aqui, mas é que talvez os roteiristas tenham exagerado na dose. No final das contas, o verdadeiro perigo do planeta são os roteiristas. Que insistem em jogar na cara do espectador o trauma que a filha mais velha, Judy, passou logo no primeiro episódio. Véi, a gente já entendeu que ela está traumatizada, não precisa repetir a mesma cena em todos os episódios. Algumas soluções para o lance da viagem espacial são mal elaboradas. O sistema de escolha das famílias que vão para o espaço é nitidamente sem sentido. Imagine que cada família escolhida tem a sua própria nave, velho. Qual é o custo dessa brincadeira? Uma nave por família? Sério isso? E o tempo para construir cada uma das Júpiter? E o resto do mundo? Como fica? Eu acho que preferia a lógica de histórias em quadrinhos que tinha na série original. Uma série precisa ter um bom episódio piloto para ganhar a minha atenção, e Pedridos no Espaço tem um ótimo primeiro episódio. Apesar de algumas pataquadas e soluções óbvias, ainda assim eu considerei uma boa série de ficção científica. Além, claro, de atingir em cheio a minha nostalgia, eu adorava a série original por mais tosca que fosse e os dois primeiros episódios, dirigidos por Neil Marshall, do ótimo Abismo do Medo, foram muito bons. O terceiro episódio, dirigido por Tim Southam, também é interessante, com uma pegada Alien, o oitavo passageiro, meio óbvia, até a reambientação da Nostromo está lá. E tem uma cena final que me lembrou a Millennium Falcon em ação. A construção do novo mundo, o drama familiar, a sequência em que descobrimos a verdade sobre o robô, a separação dos filhos, o pai que precisa fazer uma escolha sobre qual deles vai salvar, a liberação da nave presa no gelo, tudo funciona para criar a atenção necessária e manter a atenção do espectador. Eu me senti interessado em saber o que ia acontecer depois. Apenas a introdução da Doutora Smith é meio brega, mas funciona bem pela maldade que a personagem carrega. Ela é sinistra, má, tão má que ela nem é a verdadeira Doutora Smith. Curiosidade. O Doutor Smith, que aparece rapidamente na série, foi interpretado por Bill Mami, o ator que fazia o jovem Will Robinson na série original. E até o terceiro episódio, ela era a única personagem que destoava de todo o resto do grupo, talvez pela interpretação meio exagerada e a Parker Posey estava tentando emular a peguiça do Doutor Smith original. E o elenco principal é talentoso, Molly Parker e Toby Stephens conseguem um bom equilíbrio como a mãe e o pai da família, com seus problemas de relacionamento. Minda Sandwall como Penny e Taylor Russell como Jodie fazem bem o papel das irmãs que têm seus conflitos e o jovem Max Jenkins rouba a cena como Will Robinson. O robô atualizado para os nossos tempos é mais assustador e tem uma forma humanóide com direito a uma bunda enorme. A dinâmica entre Will e o robô era o ponto forte da série original, mas aqui ela se dilui entre os dramas pessoais de cada um dos personagens. Perdidos do Espaço começou muito bem e ia até por um bom caminho, apesar dos roteiristas de Madsazama e Burke Sharpless, que juntos também escreveram os terríveis Drácula, A História Nunca Contada, O Último Caçador de Bruxas, Deuses do Egito e Power Rangers, só filmão. Então eu até estava estranhando a qualidade dos três primeiros episódios. Eis que tudo volta ao normal e no quarto episódio o texto ruim desses dois roteiristas surge com força e eu passei a me incomodar com o enredo. A trama maior em torno dos Robinsons ficou diluída e os episódios passaram a ter cara de procedurais com o problema da semana. Perdidos no Espaço rapidamente passou do ótimo Battlestar Galactica para o terrível Terra Nova, aquela série que volta no tempo para colonizar a Era dos Dinossauros. Lembra daquela porcaria? Terra Nova, a série em que os vilões têm o plano mais brilhante do universo para enfrentar o cara bonzinho. Eles viajam no tempo para trazer o namorado da filha do cara, para ir criar uma tensão na família e separar os dois, aí o cara bonzinho não ia ter mais cabeça para enfrentar os vilões. Fala sério, né? Era muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo, tanto que ela foi cancelada antes de terminar a primeira temporada. Eu acho que eles só terminaram os três episódios porque o Spielberg era o produtor. E fica aqui a minha tristeza, está na cara que Perdidos no Espaço vai seguir por esse mesmo caminho. Se vale a pena assistir a Perdidos no Espaço? Pelos três primeiros episódios vale, mas a partir disso eu já não tenho certeza. Como eu disse, eu vi apenas os cinco primeiros episódios, quando a série estrear na Netflix eu vou tentar assistir aos que faltam e bem ou mal a temporada tem apenas dez episódios, dá para ver na boa. A não ser que a qualidade do roteiro continue a despencar, aí eu já não sei se vale o esforço. Vocês sabiam que não precisam insistir em uma série quando ela começa a ficar ruim? Deixe sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. E se você gosta do trabalho do Nerd Rabugento, por favor, pense que pode ser bem legal você apoiar esse trabalho no Apoia-se, é uma coisa que realmente ajuda. Enquanto isso assista aos outros vídeos, com certeza você precisa de mais entretenimento no nosso vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí